Já saiu a série do Resident Evil, que é com atores da Netflix. O que o David Jones achou que era o Resident Evil 4? Remake? Mas é com atores? Não era CG? Não, é com atores. Poxa, achei que era CG igual aos filmes. Então, vai sair um com atores da Netflix, se eu não me engano. E tipo, o ator do Leon é nada a ver, mano. Cara, mas o que eu posso dizer... Ué, não era o 3D que ia sair na Netflix? Saiu o 3D, aí vai sair o live action. Eu ouvi o Cross falando. Mas, cara, sei lá, se alguém aí gosta da história, mas eu acho a história do Resident Evil uma merda. Sem exceção, desde o primeiro até o outro. Mano, é galhofa demais, velho. O do jogo é muito galhofa. Mas essa é a magia, né? Então, mas é que... Por isso que o filme é horrível. Aí que tá o problema. É legal de jogar. É, então. Tá ligado? E mais ou menos, dependendo de qual, né? Se for o 6, não é nem legal de jogar. Cara, tem uma hora que chega... Cara, só tô na história do 4, mano. Tu vai salvar o filme do Presidente, mano. É velozes e furosos com zumbis, cara. Cai helicóptero com o Leon dentro e o Leon não sofre um arranhão, mano. Sim. Ele é o Vin Diesel. Magro e emo. Cara, pior que a história, tipo... Até o 3 era aceitável, mano. Mas é muito... A magia... Então, a magia era Japão tentando imitar Hollywood, tá ligado? Aí eles vão fazer uma série da Netflix... Vai perder todo... Aí é Hollywood imitando Hollywood. Por trás da parada. É, então. E sem poder jogar. Tu vai ser obrigado a ver isso só. É tipo só as cutscenes do Resident Evil. Imagina que diversão. Só vale a pena essa série por causa do David Jones achando que era o Resident Evil 4 Remake. É verdade. Acho que ele achou do filme 3D, não foi, não? Não, então. Só vale a pena o filme 3D por causa do... Que ele ficou muito tipo... Cara, era o Resident Evil 4 Remake. Ele ficou em choque, mano. Sabe o nome desse vídeo, cara? Eu não sei. Eu não sei de onde que foi tirado isso. Cara, eu acho que o negócio tá me levando pra sempre matar esse bicho, mano. Pior que eu acho que é isso mesmo. Tu acha que tu tá recuperando o oxigênio da nave. Aqui, ó. Mas bem, não é muito. Que isso? Ó o Leon. Ih, o Resident Evil 4 Remake. Esse efeito é muito bom. Esse vídeo é muito bom, mano. É só muito tempo de coisas explodidas que tu vem sem imagem. Eu quebro muito. Meu Deus. Eu quebro muito com a boquinha dele aberta, tá ligado? Ele tipo... Ai! Eu acho muito foda, cara. Pra quem nunca viu esse vídeo, pesquise aí. Eu vou dizer o exato nome. Esse vídeo é muito bom, cara. Eu acho que muito tempo rindo. Eu acho que é muito bom.